Temporada de verão. Vocês estão de férias, mas a BDA não. Ah, ai, que bosta. É o seguinte, familiar, estamos aqui pra gravar os quadros aonde estaremos lançando coisas novas pra vocês. E o quadro de hoje será Revanches que vocês querem assistir. Confira! Gravamos aqui MCs que visitaram o nosso QG com batalhas, encontros, aonde o bicho pegou. Então, chega com nós. Que engraçado, né, que você sabe que sempre fica abaixo dos meus pés Eu percebi até que você tá pensando que é o camisa 10 Só que eu vou te explicando porque você é agora nesse improvisado Porque você pensa que é atacante, só que você perde e fica atacado Presta atenção, tiozão, você é muito fraco aqui nessa sessão Por isso que eu faço cristal e que te derrubei é sempre com construção Eu falei até de futebol, só que CSR, né, pivete Por isso que quando você perde um cigarro, você não cera o CR7 Você não entende, né, Turcão? Porque você fala que nessa sessão eu te bato porque você é muito feio E não tem nem disposição Certo, 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 ó Só que você fica quieto, né, mano, que eu chego rimando Mostrando que agora você é um cabaço Só que rei é CR7, você já acerra o maço Tio, você tá ligado como que eu faço? Que eu já sou chique e além de encerrar o maço O comédia é ladrão de pique Tio, vai tomar no cu Você tá ligado que agora desenrola No quesito baile, você é o famoso Coca-Cola Sabe por quê? Chego rimando Agora aqui, eu tô previsando Você é o famoso Coca-Cola Se botar o mentes que é bala, você já tá vomitando Tio, vai tomar no cu pra lá Você tá ligado que eu vi E já que tá acabando, eu vou ter que demonstrar que eu sou MC Fala que eu sou o tempero, mano Como que eu falo, eu sei de cor E você é uma panela Por isso sempre tem caldo Knorr Você tá ligado, mano Como que eu tô fazendo E eu não vou deixar pra depois Você é de Juliette, ganho em cima da Juliette E a punha com o meu dois Tio, com o que eu tô falando E agora que você se fode E com certeza você fala pra mim Que essa porra na cara é bigode Não, isso daí foi uma marca do sol Que ficou, que botou um capacete Mano, tô fazendo aqui E você não tem estilete O que é que você tá falando? Esse menor só me dá desgosto Que porra de correntinha é essa? Deve ter roubado lá do posto Tio, lá do oposto Ih, acabou, é isso mesmo? First thing Fala que no bale é o sol Eu não sei o que você Deu uma bala Você até veio Eu queria falar que Eu vomitava a bala Mas sabe qual que é a diferença? Você sabe que agora Eu não vai de uma água Eu trampo, eu posso Chapa de droga Você vai no bale E só chapa de água Vale lembrar de um céu Que você só fica na bota D'amigo Por isso que com certeza Nessa batalha Eu provo que você tá fudido Você fala que eu sou temperinho Sabe que agora é pra exercer Que eu saiba É você amiguinho Que tem pelas meninas Não consegue comer Então você cala a boca Só porque você sabe que eu bato em você É o decapulção do renascimento Quando o quesito é batalhar e morrer Só que você com essa camisa Do Sabota Você tá ligado Tô uma gracinha Sabe por que que é o filho dele Eu não perco com essa botinha Tio, essa botinha Me trinta que eu chego rimando Você já não fala E com certeza você vai querer Seu Eiffel Sua vida é papo rap intercalo Mano, eu calo a sua boca Sem saber por que que agora Se arma ou treta Você fala que eu sou barotinha Sei que fecha com os bota preta Então você preta Você só sabe por que que agora Você se afunda Você acha que você é bola Vou dar uma volta na sua vida Só que você fica quieto no enquadro Mano, você é um jumento Sempre quando você não toma enquadro É porque você fala Sou filho do Capitão Nascimento Aquele cara lá O Iství General E com certeza amanhã Eu sou daquele cara Do primeiro e da capital Mano, isso não é verdade Cê sabe por que que cê tá buscando Você que não toma enquadro Que geralmente cê que tá enquadrando Eu vou te explicar por que que agora Com certeza você já se recorde A diferença é que cê é polícia É quem é nosso palito que é spoiler Eu não tô enquadrando Cê tá ligado, improvisado Fazendo a Mona Lisa Olhar pra mim Eu não tô enquadrando Eu tô enquadrado Tio, como que eu tenho que estar te falando Como que eu faço o dialeto Eu faço a Mona Lisa Era pra mim E depois eu faço o grito Tá quieto Da Mona Lisa Meu truta pode ir pra que eu já tenho dispensado Eu quero as Mona Lisa pra lá Vem as menacres pra esse lado Então cê presta atenção De saber por que que você tá arrebaixado Cê fala que você tá empadrado Na verdade, mano, seu flé é quadrado Ei, só que agora você falou Das cabelo fresco, agora agilizo E com certeza só que sua mina É branco com cabelo liso Ainda é lua e linda por cima Cê tá ligado, não tem vilabombe E ela ainda vai ser a loirinha Só que cê nunca vai ser o que recome Mano, tudo bem Eu sei como é minha mina Isso nunca me deixa triste Quer saber como é sua mina Ela não tem cabelo, não tem nada, não existe Então cê cala sua boca Cê sabe por que que eu vou até Cê quer falar que minha mina é Como sua mina é Maria é ninguém